Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Ainda que seja a dor Que me una a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti Senhor E em Betel alçará Padrão de amor Eu sempre hei de rogar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti E quando Cristo em ti Me viés chamar Nos céus com ser afim Irei morar Então me alegrarei Perto de Ti Meu Rei Perto de Ti Meu Rei Meu Deus de Ti Eu sempre hei de rogar Eu sempre hei de rogar Eu sempre hei de rogar